Sorrindo pra vida, chegando até você nesta manhã de 15 de fevereiro, quarta-feira. Quarta-feira é dia da providência e a providência hoje caprichou. Tá lindo demais o dia aqui em Cachoeira Paulista. Pra você que está pela TV Canção Nova, já está vendo aqui os rostinhos do meu lado. Gente, o Dunga hoje veio pregar e o padre Cleidmar cantar. Promete esse sorrindo, hein? Bom dia, Dunga! Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, fiquei super feliz quando aqui cheguei e vi o padre Cleidmar aqui, que é uma pessoa muito querida nossa, muito cara, no sentido de caríssimo, de carinhoso, de amado. Porque é uma pessoa que deixou a sua marca aqui conosco, quando viveu conosco aqui. E assim, a gente acompanha. Então, quando a gente encontra, parece que a gente nunca deixou de se ver. É, é um amor assim... Precisa ensinar o caminho pra ele, ele sabe antes de chegar. Então, é uma alegria muito grande. Mais um motivo pra que nós possamos sorrir para a vida hoje. Esse dia único, como a gente sempre diz na metodologia do PHN, o ontem não existe mais, o amanhã não está pronto ainda. Nós só temos um dia e esse dia se chama hoje. Então, no Sorrindo Pra Vida de hoje, Deus nos deu esse presente dessa bancada maravilhosa. Bom dia, sorria pra vida. Dá pra sorrir pra vida, sim. O padre Cleidmar, bom dia, Deus te abençoe e a sua bênção. Deus abençoe, Paula, Deus abençoe, Dunga, Deus abençoe você que está em casa também. A todos que estão aqui, né? É como o Dunga falou, parece que eu nunca saí. É verdade. Às vezes que eu chego aqui, é como se eu estivesse... Ou então fui fazer uma viagem. Eu sou a casa. Sabe quando eu chego aqui, e eu falo também pra muitos, porque muitos falam assim, Padre, mas o senhor não é da Canção Nova? Eu falo assim, eu sou o Canção Nova, mas não estou na Canção Nova. E onde está o padre Cleidmar? Eu sou em Goiânia, na Arquidio Sérgio de Goiânia. Naquela terra boa que o povo canta que nunca vi, né? É, lá o povo gosta do sertanejo, né? Cantam bem, né? E Deus me deu a graça também de ir para o lado cristão, né? O lado católico, compor essas músicas que vêm ajudando muita gente, eu tenho certeza, né? Por conta do testemunho das pessoas. E é muito bom estar aqui com vocês. E é muito bom ter esse dia, né, Dunga, pra gente sorrir. Ainda mais depois de 30 anos de casado. É verdade. Ah, e ontem foi um dia pra lá de especial aqui na Canção Nova. 30 anos de Dunga e Neia, né? Foi lindo demais. Foi, foi. 10 anos da Toca de Assis aqui na Canção Nova, né? Olha que legal. A gente também ficou feliz ontem com as irmãs, que cuidam da nossa Sagrada Família, da Adoração Perpétua. Quem já visitou a Canção Nova e participou desse ministério, né? Já podem rezar pelas irmãs. E nós já agradecemos por esse presente que é a Toca de Assis aqui dentro da Canção Nova pra nós. E o sapo tá aqui, gente. Ele todo dia, ele chega primeiro. Bom dia, maestro. Só o urubo cervano, né? Isso aí, um bom dia, um prazer estar aqui. Hoje tá especial aqui pra gente, maravilha. E você viu os passarinhos ali na porta? O padre Cleide Maril. Ontem também, hoje. Tô fazendo uma festa. É, eu filmei lá, filmei. Eu tirei foto, tudo. Tinha passarinho, muito passarinho. Tá demais, eu vou mostrar aqui pra você, depois você vai lá no meu snap, você vê. Mas os passarinhos, eu acho que são as frutinhas, sementes que tão caindo dessa árvore linda. O pessoal que vê aqui pela TV vê o fundo do nosso cenário. O nosso cenário é natural, né? É uma janela mesmo da Central de Jornalismo da Canção Nova. E essa árvore que tá aqui atrás são uns frutinhos, né? E os passarinhos tão que tão hoje. Essas são as andorinhas. E eu fiquei pensando assim, se Deus cuida dos passarinhos, né? Vai cuidar da gente? Não vai cuidar de nós, eu cuido de você. Pelo amor de Deus. E cuida tanto de nós, que hoje trouxe a Kátia, gente. A Kátia é missionária aqui na Canção Nova. Ela sempre fica lá no Revolução Jesus, mas hoje ela deu uma passada aqui no Sorrindo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. É sempre muito bom começar o dia assim, Sorrindo pra Vida. E eu costumo trazer pra mim que o Sorrindo pra Vida, ele é um grande grupo de intercessão. Porque aqui a gente reza por você e você reza por nós também. Porque como nós sempre falamos, que a Canção Nova ela precisa, né? Ela necessita disso, daquilo, mas eu tenho certeza que você também tem uma necessidade no dia de hoje. Qual é a sua necessidade? Qual é a intenção pela qual você deseja que nós rezemos junto com você hoje? Porque se a gente unir forças, a gente com certeza vai abalar o céu. Então eu estou aqui nas redes sociais esperando a sua participação. Você já sabe, né? O Sorrindo pra Vida no Facebook, Sorrindo pra Vida. E tem o Twitter também, Sorrindo pra Vida. Aguardo a sua participação. Ah, que coisa boa hoje, hein, Tia Kátia? Porque rapidinho a tua participação já chega aqui pra gente primeiro, né? Pelas redes sociais. E a gente já manda aquele abraço carinhoso pra você. E o seu testemunho, eu tava conversando com a Kátia. Como é importante quando você participa. Porque quem está ali pelas redes sociais, já vai vendo o que Deus tem feito na tua vida. Vai se animando, né? Vai vendo a possibilidade de sorrir pra vida. É assim que a vida segue. E o Padre Cleide Mar trouxe um presente pra gente que eu quero anunciar pra vocês. Que é o livro 40 dias para a restauração da família. Tá aqui, ó, do lado dele. Eu já ganhei o meu. Falei pra ele que ainda não li, mas vou ler. Acabei de ganhar. Não deu tempo ainda, mas eu já abri e fui vendo que tem um roteiro diário pra gente, pra família, né, Padre? Exatamente. Fala mais desse livro pra nós. Olha, muitas famílias, elas se encontram em casa apenas pra dormir, né? Não tiram aquele tempinho pra rezar. E esse é um excelente subsídio, um excelente instrumento pra que as famílias, elas se reúnam agora e tiram uma meia horinha pra rezar. Então tem a leitura da palavra e depois tem a reflexão, né? Um pra cada dia ali, dos 40. Isso, e aqui depois tem as tarefas. Tarefa diária. Então a família vai refletir a palavra, né? E aí, aqui nesse dia aqui, façam a retrospectiva dos pecados, os capitais, porque aqui pelo jeito foi quando nós refletimos a semana, né? E aí, nos últimos dias, com a sua família, né? E peça misericórdia a Deus e também vem o pedido de quê nesse dia? Pra se confessar. Sempre tem uma ação. É, sempre de 15 em 15 dias vai ter a confissão, né? Então ao final daquela... Um retiro mesmo. Isso, é um retiro. É um retiro que eu fiz com a minha família. E ao final? E ao final a gente experimenta essa graça, né? Com fé em Deus, de uma família restaurada. Tá aí, gente. 40 dias para a restauração da família Padre Cleidmar Moreira, com a marca da editora Canção Nova, com a parceria aí com a editora Petra. Eu quero agradecer a Deus por esse presente. Nós precisamos desses trabalhos de evangelização, desses conteúdos, encher o nosso coração de Deus, né? E sabe que entra? O Dunga, olha que coisa boa que o Davi essa semana preparou pra nós. Uma super promoção que é assim. Quanto mais compra livro, mais desconto ganha. Maior é o desconto, né? Isso que é um desconto progressivo. Eu gostei até. É assim, ó. Na compra de quatro livros dá 10% de desconto. Eu vou começar nos quatro livros. Vamos começar nos dois. Se comprar dois livros, 5% de desconto. Na compra de quatro livros, 10%. Na compra de seis, 15%. Na compra de oito, 20% de desconto. Começou dia 13, vai até o dia 19 desse mês. Corre aí, 12-318-626-00. Você compra pela Canção Nova e ajuda a Canção Nova a manter no ar o Sorrindo pra Vida, os eventos e tudo que você vê com a marca da Canção Nova, não é? Loja.cancionova.com é uma forma também. Muita gente tem facilidade pela internet. Já compra ali, né? Hoje as pessoas, aliás, estão procurando muito a internet pela segurança, né? Porque é mais fácil, já chega na tua casa. E, então, se você não tem oportunidade de ir em uma das lojas da Canção Nova, se você não tem oportunidade também de vir aqui em Cachoeira Paulista, você pede pela internet e você chega na tua casa. Tem gente que gosta de comprar só pela internet. Que bom que tem essa promoção, né? Deu outro. Porque esse é um livro que é bom que todos de casa tenham, né? Se, por acaso, os horários não dá pra todo mundo fazer junto, então... Que é o desafio da família moderna. Então, a gente pode fazer, né? No seu horário e aí é bom que tenha esse desconto porque aí vai comprar os oito lá dentro. Pronto. Não falta é livro, né? Não falta é livro. Ontem eu indiquei o da Poliana, minha menina. Estava mostrando aqui pro padre que mãe, né? Mãe tem que mostrar, né, gente? Pequenininha. Mãe tem que mostrar, Dom. Se a mãe não mostra, quem vai mostrar. E a alegria de ver a Poliana evangelizando já. Partilhando o que ela aprende no Instituto Canção Nova, com os tios aqui da Canção Nova, em casa, né? E tem espaço pras crianças desenharem. Pensa. Então, se você comprar aqui quatro livros, vamos indicar mais um livro. O livro do padre Cleide Mar, já indiquei. Já indiquei o da Poliana. Indiquei o meu de família, que tá aqui do lado. Como ser feliz em família. E quero indicar Um Coração para Amar, que é o livro que nós temos falado todos os dias aqui no Sorrindo, porque a Canção Nova, todos os anos, nós vivemos o retiro popular da quaresma. E aí, você pode adquirir pelo telefone e fazer o seu retiro aí em casa, junto com a gente. Vão ser os 40 dias da quaresma, em preparação da Páscoa. Quando chegar na Páscoa, você já tá, ó, que lindo, né? É de Dom Alberto, Taveira Corrêa. Tá aí, presentão pra nós. Mas já adquire logo, porque é pra chegar tempo de você fazer com a gente no dia certo, né? Exato. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Então liga agora, 123862600. E do lado já tem o livro do Monsenhor Jonas, não vou perder essa oportunidade. Providência Divina, Considerai Como Crescem os Lírios. Esse livro foi um livro que eu carreguei muitos anos por apresentar o programa Deus Proverá. Durante 14 anos, eu apresentei o Deus Proverá. E ele fala muito da providência. Ali dentro tem o terço do Deus Proverá, né? Deus Proverá, da misericórdia. Desculpa, não é da providência, mas não é da misericórdia. A misericórdia é três da tarde, né? Tô confundindo. O terço da providência. E claro, toda a espiritualidade do Monsenhor Jonas que dispensa comentários. Não precisa nem falar muito. Você pode adquirir também pelo telefone ou pela loja virtual. Tá bom? Tá dada a dica. É a semana do livro aqui na Canção Nova. Quanto mais adquirir, mais você vai ter desconto. O Dunga separou a palavra pra gente já. Separa aí. É Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Depois tem mais um trechinho mais pra frente. Mas vamos começar com esse. Vamos falar sobre provações. Quem nunca foi provado na vida? Quem não está sendo atualmente provado na vida? Nós vamos saber como é bom ser provado. Os benefícios de uma provação na vida de cada um de nós. Se prepara, tá bom? Eu quero perder essa. Como é bom ser provado. Escutou essa? Os benefícios de uma provação. É verdade. E tem mesmo. Deus consegue tirar dessas situações difíceis coisas maravilhosas. E a gente sai mais forte, né? Bem mais forte das provações. Olha o que o Papa Francisco... A gente sempre começa aqui, Padre Fledemar, com uma palavra do Papa Francisco pra nós. Hoje ele nos diz assim... Jamais imponha condições a Deus. Confiar no Senhor significa entrar nos seus desígnios sem nada exigir. Papa Francisco. Que direção linda, hein? Pra que pôr condições pra Deus? No início do nosso conversão a gente até coloca, né? Ó Senhor, se eu fizer isso eu vou por aí, né? Com o Senhor. Porque a gente não conhece ainda. Mas depois que a gente experimenta o Senhor, né? É a confiança daquele filho que sabe que o Pai tá cuidando, né? O Papa Francisco sempre nos orienta bem. É um excelente filme, né? O filme de Francisco também, né? Do Papa Francisco. Excelente filme. A série, né? Exatamente. Então vale a pena assistir, conta ali um pouco da história. E é bom pra gente entender por que algumas atitudes do Papa hoje, né? É um filme maravilhoso, tá? O Padre Cleidmar agora vai nos ajudar a entrar nesse clima da oração, da palavra de Deus. Que dá essa luz pra nós, né? Essa direção pro dia de hoje. Como é que você acordou hoje? Tá animado? Tá dando pra sorrir? Ou ainda não? Tenho certeza que depois dessa música, depois dessa palavra, nós vamos meditar. Seu coração já vai se encher de Deus. Já vai dar pra sorrir pra mim. A tua bênção, o Senhor vai derramar aqui. A tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que andam em seus caminhos. Serás abençoado, se deixares o pecado. Será abençoada, sua família e sua casa. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. Pela Tua mão. A Tua bênção, o Senhor vai derramar aqui. A Tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que andam em seus caminhos. Serás abençoado, se deixares o pecado. Será abençoada, sua família e sua casa. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. Juntos, vamos lá. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. Pela Tua mão. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e Santa Clara. Rogai por nós. Rogai por nós. Pois bem, meus irmãos. Nós sempre ouvimos da boca dos mais próximos. Frases como. Ai, que provação. Ai, eu não consigo. Eu não vou dar conta. Ai, mas o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus. Quanto mais reza, mais problema aparece. São frases que nós escutamos frequentemente. Até da boca de pessoas que estão na caminhada. Que têm uma espiritualidade. Porque não conseguiram perceber ainda os benefícios de uma aprovação. Você pode até dizer, mas Dunga, onde é que você viu isso? Eu vou mostrar onde é que eu vi isso. Calma. Mas, é um fato. A prova. Quem nunca foi provado na vida? Lembra quando nós tínhamos que fazer a prova para passar de ano? Você lembra o desespero que você ficava lá na infância? Primeiro, segundo, terceiro ano. E se você não fosse bem na prova, você repetia de ano. Hoje, a metodologia de ensino mudou muito. Então, praticamente, você empurra o aluno de um ano para o outro. E, muitas vezes, ele não merece. Ele não fez por merecer. Passar. Ser promovido. Na nossa época, os mais velhos se lembram. As provas eram duras de todas as matérias. Nós estudávamos para fazer aquela prova. Nós tínhamos que ser provados para, então, sermos aprovados. Hoje, as provas da vida, praticamente, ou foram mal interpretadas, e dando a elas uma conotação de castigo, ou, então, elas foram retiradas, trazendo à tona uma geração frágil, fragilizada. Uma geração, em algumas situações, até acovardadas. Não que a pessoa seja covarde, mas elas se acovardam mediante a grandes desafios, a grandes decisões. Justamente por isso, a má interpretação da palavra provação. Provar é importante. Quando uma mulher vai fazer uma comida, ela usa o termo, né? Deixou provar. Se não tiver boa, eu não vou colocar na mesa. Ou, então, se não tiver boa, eu vou melhorar. Vou colocar mais sal, mais alho, mais isso, mais aquilo. Tudo precisa ser provado. Tudo precisa ser passado por um teste para que seja aprovado. Você pega aqueles produtos, né? Testado e aprovado. Então, o teste, a prova, ele qualifica alguém. Ele qualifica uma coisa. Ele qualifica um objeto, um utensílio doméstico. Então, a prova é boa. A prova é boa. E quando nós falamos de provação na nossa vida, não é diferente. Nós precisamos ser provados. E a palavra de Deus joga luz nisso para nós. Lembra quando Deus nos comparou à luz? E também nos comparou ao fermento? E também nos comparou ao sal? Então, quando nós dizemos que nós podemos ser sal da terra, por exemplo, quando o sal se mistura na comida, você não vê mais o sal. Ou você vê? Não, você não vê mais o sal. Quando você mistura o fermento na massa, você continua vendo o fermento? Não. Quando você joga a luz, você fica olhando para a luz? Não. Você fica olhando para aquilo que a luz está iluminando. Então, Deus também nos fez sal, fermento e luz no meio dessa humanidade que sofre. Então, nós precisamos estar com eles passando pela mesma metodologia de provações e de aprovações e principalmente nós que rezamos. Porque a teologia de muitos cristãos dizem que depois que você entra para o caminho de Jesus, acabou o sofrimento. Não existe isso. Palavras muito claras na Bíblia dizem que quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada um tem a sua, eu tenho a minha, a Paula tem a dela, pode crer de Marte e a dele, sabe? Todo mundo tem a sua própria cruz, tome a sua cruz e siga-me. Em outro trecho, Deus vai nos dizer, coragem, no mundo havereis de ter muitas provações, coragem, eu venci o mundo. Mas, aqui eu separei para você, deixei ainda mais claro o que eu quero dizer para você nessa manhã, para você que está sofrendo, está vendo o programa Sorrindo para a Vida, sofrendo, não quero diminuir o seu sofrimento não, só quero dar sentido a ele, tá bom? Então acompanhem comigo, Tiago, capítulo 1, os três primeiros versículos, aliás, os quatro primeiros versículos de Tiago, capítulo 1, perdão, 2, 3 e 4, Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância, a constância, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos, íntegros, sem falta ou deficiência alguma, palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, olha, eu acredito que nem precisaria de explicação, está tão clara, mas é claro que nós vamos dar uma contribuição aí, se você for separar versículo por versículo, esses três versículos, eles são fantásticos, então, vamos pelo primeiro, Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, veja, não é apenas uma alegria, é uma grande alegria, não é apenas uma provação, são diversas provações, quem poderia dizer isso para nós, a não ser Deus, através da boca de Tiago, essa carta, ela é escrita, logo depois da diáspora, aquela perseguição que é rompida, logo após a morte de Santo Estevão, todos os cristãos, eles se espalham, pelo mundo médio oriental, conhecido naquela época, Síria, Líbano, Grécia, e por aí afora, eles se espalham, e se espalham, com medo de serem mortos, tendo que se acostumar a outras culturas, tendo que se acostumar a outra língua, a conviver com pessoas que acreditavam em deuses, aprender a conviver com povos bárbaros, então imagina o que aqueles cristãos, que tiveram que se espalhar pelo mundo, não o mundo todo, mas pelo menos o mundo ali, mais próximo de Jerusalém, imagina o sofrimento daqueles homens, que estavam vivendo três anos com Jesus, na esperança, de a restituição do reino, aquele subjulgamento pelos romanos, toda aquela, sabe, aqueles impostos altíssimos, a violência, do comando romano, sob a província, que se tornou toda Israel, província romana, imagina, agora eles se espalham, então eles se espalham, com medo de serem mortos pelos romanos, mas caem nas garras de outras culturas, de outros povos, gente, era muito sofrimento, porque eles tinham vivido três anos de muita esperança, e agora eles precisavam se adaptar, eles precisavam se adaptar, eles precisavam recomeçar a própria vida, eles precisavam, por exemplo, ir para Corinto, Corinto, naquela época, por exemplo, essa carta não é destinada aos corintios, aos coríntios, é mais para o lado da Síria, o povo que foi para o lado da Síria, mas imagina Corinto, Corinto era conhecido naquela época, como a capital do pecado, Existia um verbo, que se dizia assim, vamos corintizar, significava, vamos pecar, Ah, já pensei que você ia falar do Corinto, nada do Corinto, nada do Corinto, nada a ver com Corinto, nada a ver, vai Corinto, tem a ver com Corinto, tá bom, e que até hoje visitamos, quando vamos à Grécia, conhecemos lá o canal de Corinto, e tudo mais, mas, corintizar, significava pecar, significava todo tipo de devassidão, então, o povo de Deus, quando se espalhou, nessa diáspora, logo após a morte de Estevão, precisou ir para esses lugares, fugindo de Jerusalém, fugindo de Israel, porque Israel é muito pequeno, é menor que o estado de Sergipe, essa carta especificamente, foi para as pessoas que fugiram para a Síria, então, Tiago, está dizendo a eles assim, considerai meus irmãos, uma grande alegria, quando tiverdes de passar por diversas provações, era isso que aquele povo estava vivendo naquele tempo, eles estavam sendo provados duramente, é claro que, contextualizando a palavra, para aquela época, podemos jogar para hoje, quantas pessoas precisam mudar radicalmente de vida, quantas pessoas precisam tomar decisões, e precisam se desinstalar, quantos pais e família perdem o emprego, e precisam mudar com a família para uma outra cidade, quantas pessoas, que por força de um tratamento de saúde, precisam também visitar outros hospitais, passar dias, meses em outros hospitais, quantas pessoas, por exemplo, que de repente são acometidas de uma leucemia, por exemplo, e agora, três vezes por semana, precisarão ficar quatro horas ligadas a uma máquina, para filtrar todo o sangue do seu corpo, sua mãe faz isso, imagina como era a vida dela antes da máquina, e como é a vida dela agora, três vezes por semana ligada a uma máquina, então existem situações na nossa vida, de profundas adaptações, que a Bíblia, que Deus, que a história cristã, vai chamar de provação, imagina uma mulher, casada há tantos anos, e de repente o seu marido sai de casa, aquela mulher que nunca trabalhou, o seu marido colocava tudo dentro de casa, mas ele se sentia no direito de ter uma outra família, e de repente, em um determinado ponto da vida, ele decide ir morar com a outra família, abandonando a esposa, os filhos, e essa esposa agora, passando por essa prova dura, de recomeçar a vida, aprender a trabalhar, conseguir vender bijuteria, vender, sei lá, Christian Grey, lembra Christian Grey? Lembra Christian Grey? Lembra Christian Grey? Essa é antiga, essa é muito antiga, e eu lembro, então a sua antiga também, essa antiga que é a Avon, olha, imagina, vender cosméticos, vender perfume, agora vender bijuterias, por quê? Porque o marido foi embora, e eu tenho que educar meus filhos, e perder alguém que ama, né? E perder alguém que ama, mais ainda, meus irmãos, a vida é assim, a vida é assim, a vida é reserva para nós, surpresas, eu aprendi com um pastor, chamado Youssef Akiva, um grande amigo meu, aqui de São José dos Campos, numa das pregações dele, ele disse assim, a vida é curta, a visão que nós temos da vida, é mais curta ainda, nós enxergamos até a próxima esquina, mas o que tem, depois da próxima esquina? Eu não sei, eu, Dunga, estando aqui na Canção Nova, há 25 anos, só consigo enxergar, até a próxima esquina, o que tem depois da próxima esquina? Não sei, terei que me adaptar, quando eu dobrar a esquina, e ter a visão, de novo, até a próxima esquina, então, essa palavra de Deus, ela vem para dizer para nós, para o momento que nós estamos vivendo, para as provações que nós estamos vivendo, que é possível encontrar uma grande alegria, nesse momento de várias provações, não sou eu que estou dizendo para você, e a própria palavra vai se explicar, calma, porque talvez você esteja assustado, ou assustada, porque você estava se baseando, em frases como, eu não vou aguentar, eu não dou conta, por que Deus permite isso, por que fulano de tal não reza, e não acontece nada na vida dele, e eu que rezo, fica acontecendo essas coisas, eu vou mudar de religião, eu vou mudar de, não, 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 eu vou mudar de igreja, não é assim, a vida não é assim, mas Deus disse, considerar irmãos, uma grande alegria, quando tiveres de passar por, diversas provações, não quero que você seja amiga do seu problema, ou amigo do seu problema, eu só não quero que você seja ingênuo, de entender, que isso é o seu fim, não, isso, é o começo, de uma nova etapa da sua vida, eu sei o que a Paula passa, ao levar a mãe dela, três vezes por semana, para fazer a hemodiálise, mas eu também tenho certeza, da capacidade de amar, que a Paula hoje tem, a capacidade de paciência, que a Paula hoje tem, a aprovação, está deixando ela cada vez mais forte, assim também como lá em casa, hoje eu tenho uma sogra, orando conosco, hoje a Neia, minha esposa, dormiu no sofá, a Neia é uma guerreira linda, e a mãe dela acordou, quatro vezes na noite, e quando amanhecia hoje, que eu vi a Neia, dormindo no sofá, eu falei, meu bem, você dormiu no sofá, está mais perto, está mais perto, então isso é uma prova, só que a palavra de Deus, nos garante hoje, isso, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres de passar por diversas provações, e agora vem uma explicação, porquê? É masoquismo? É gosto pelo sofrimento? Claro que não, claro que não, então agora Deus explica para nós, versículo número 3, pois sabeis, fique sabendo, pois sabeis, que a prova, da fé, produz, em vós, constância, o que está sendo provado na tua vida agora? É a tua fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem a definição de fé, está escrito assim, a fé, é o fundamento, da esperança, gente, fundamento, base, alicerce, são sinônimos, e o que está sendo provado, é a base, é o fundamento, é o alicerce, a fé, provada, produz em vós, a constância, eu construí uma casa, somente uma casa, é a casa onde eu moro hoje, fui eu que a construí, e eu me recordo muito bem, do tempo que nós estávamos fazendo o alicerce, como ia ferro para dentro da terra, como ia pedra, cimento, areia, literalmente, você estava enterrando dinheiro, 15% do orçamento, às vezes até 30% de orçamento de uma casa, está debaixo da terra, você não vê, você teve que cavar, fazer brocas, muros de arrimo, você literalmente, jogou dinheiro embaixo da terra, e você não via, aí, os pedreiros trabalhando, os pedreiros trabalhando, os pedreiros trabalhando, e dinheiro indo embora, indo embora, e nada de subir parede, uma coluninha que fosse, mas quando ele vai parar isso, e na conversa com os pedreiros na época, eles diziam, é mestre, é patrão, aqui é o segredo, se a gente não fizer bem isso aqui, a casa vai aparecer trincas, muitas trincas, então talvez hoje, a sua casa esteja trincando, porque o alicerce, não foi provado, então a prova da fé, Deus também ao longo da nossa vida, Ele vai provando a nossa base, provando o nosso alicerce, o nosso fundamento, a nossa fé, e sabe o que gera isso em nós? Constância, meus irmãos, constância, a gente pode não ser perfeito, mas se a gente for fiel e constante, está ótimo, ninguém exige de ninguém aqui na Canção Nova, a perfeição, o que nós exigimos é, fidelidade, e constância, não o que nós exigimos, o que a vida exige, a vida exige constância, constância no matrimônio, constância na profissão, constância na vocação, constância no ministério, e se Deus não prova esse nosso alicerce, aparecem trincas, se Deus não faz novas brocas, ao lado das brocas já existentes, para ver como é que está, e se precisar fazer um reforço, vai fazer um reforço, por isso que as provas da nossa vida, podem produzir em nós, grandes alegrias, porque a prova da fé, da base, do alicerce, vai produzir em mim, e em você, constância, eu não quero ser feliz, só agora, eu quero ser feliz, até o dia da minha morte, eu não quero ter a minha família, perto de mim, só agora, eu quero ter a minha família, perto de mim, até o dia da minha morte, eu quero, eu quero, ter amigos do meu lado, eu quero, ficar velho, e a palavra ficar velho, não está, não está no pejorativo, negativo, está em uma promoção, eu quero ficar velho, do lado da Paula, imagina Paula, nós dois velhinhos, ai Jesus, tem alguém para colocar a gente no sol, e tirar, imagina, Paula, hoje nós vamos participar, da missa, do padre Cléber Mar, o padre Cléber Mar, vai cantar, imagina o padre Cléber Mar, velhinho, gente, é isso, é até o final, é até o final, e nós seremos provados, até o fim, só que até o fim, nós poderemos olhar para trás, e rir demais, com nossas desventuras, com nossas aventuras, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas vitórias, com algumas das nossas derrotas, é até o fim, então essa constância, precisa, agora imagina, é uma prova, eu troco de religião, outra prova, eu troco de igreja, outra prova, eu troco de grupo de oração, troco de família, troco de família, troco de sexo, troco de time, de time, acho que é a única coisa que ele não troca, já vi gente trocar de sexo, de esposa, mas de time ninguém troca, gente, a gente vai trocando, vai trocando, vai trocando, e aí? E a constância? E a perseverança? E a alegria de permanecer firme até o final? Né? Então, alegrai-vos meus irmãos, quando, considerai uma grande alegria, quando estiver dispassando por, diversas provações, porque a prova da fé, produz em vós, constância, e olha o que é que a constância vai causar em você, presta atenção, você que até ontem estava reclamando da vida, hoje você não vai reclamar mais, você vai louvar, tá bom? Você vai louvar, olha o que é que a constância faz em você, ora, a constância, deve levar, a uma obra, perfeita, uau, várias vezes na Bíblia nós vemos, Paulo dizendo, nós os perfeitos, já ouviu isso? já leu isso? Tá escrito também, nós os perfeitos, o que é esse perfeito? É esse que estão nessa dinâmica, nessa dinâmica da vida, nessa dinâmica de prova, de aprovação, de fé, de constância, porque vai nos levar a uma obra perfeita, não é que tá perfeito já, Exatamente, é uma obra, que vai nos conduzir, porque quando nós chegamos no céu, beleza, aí acabou a imperfeição, aí o imperfeito, dá lugar ao perfeito, então, essa perfeição, deve ser seguida, e essa obra, olha só que bacana, como diz aí, ora, a constância, deve levar a uma obra perfeita, olha no que você vai se transformar, vamos ver se você vai gostar dessa novidade, que vos torneis, perfeitos, íntegros, sem falta, ou deficiência, alguma, e aí, tá bom para você isso aí ou não? Tá faltando alguma coisa? Olha onde Deus quer que você chegue, Deus quer que você entre numa dinâmica, onde a constância, que foi provocada pela prova da tua fé, que foi provocada pelas provações, que nós devemos considerar uma grande alegria, ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis então, perfeitos e íntegros, íntegros, sem falta, ou deficiência alguma, gente, integrar, é antônimo, é o contrário de desintegrar, muitas vezes nós vamos nos desintegrando, vai ficando pedaços da gente ao longo da vida, e as pessoas vão se recordando, tem muita gente que fala assim, ai, aquele tempo que eu era feliz, então ficou um tempo feliz, na tua vida lá no passado, ah, no meu tempo sim é que era bom, ai, os tempos são diferentes, não, você está no seu tempo, o seu tempo é agora, desde um bebê que acabou de nascer, a uma velhinha, a um velhinho que está para morrer, estão vivendo o mesmo tempo, é o mesmo tempo, tá, vocês estão vivos, no mesmo tempo, você gosta do meu tempo, ah, eu era feliz, eu não sabia, para com essa frase, não fala mais isso não, você está no seu tempo, vivendo, seja criança, seja adulto, seja bebê ou seja idoso, você está no seu tempo, então nesse tempo, Deus quer fazer de você, uma pessoa íntegra, Deus não quer que você, deixe pedaços da sua vida para trás, e fique saboreando, ou fique remoendo, ou fique se lamentando, ou um saudosismo sem fim, de épocas da tua vida, que você era feliz e não sabia, de épocas da sua vida, que você foi injustiçado, e por isso que você é uma pessoa, tão feridenta hoje, e que, não, você não está fragmentado, você não está desintegrado, eu Dunga, esse Dunga aqui, olha, ele é o Dunga que era hoje, porque, ele foi pro prostíbulo, porque ele usou drogas, porque ele bebeu, mas também porque ele fez a primeira comunhão, ele se confessou, ele jogou futebol, foi várias vezes campeão, foi artilheiro, porque ele teve algumas namoradas, entre elas a esposa, que ele hoje é casado, com 30 anos, o Dunga é tudo isso, não dá para você tirar coisas do Dunga não, até os meus erros, colaboraram, para o meu acerto atual, eu sou íntegro, eu sou inteiro, não deixei nenhum pedaço para trás não, não tem nenhuma coisa para se resolver lá para trás não, está tudo comigo hoje aqui, e eu guardo tudo isso como excelentes lembranças, porque, nos momentos que eu mais fui provado na vida, quando eu quebrei esse braço, por exemplo, meu braço enrolou numa broca de sete oitavos, que a minha mão foi parar aqui, ficou um Z, quase tive que amputar meu braço uma vez, as vezes que eu tive que operar o meu joelho, torci meu tornozelo, as vezes que eu tive que fazer a cirurgia, tirar a vesícula, quando eu, olha, tudo que eu passei, a coluna, andando de quatro dentro da minha casa, os pecados que eu cometi, tudo isso é íntegro, faz parte do Dunga que você vê hoje, o Dunga não está só com a parte boa aqui na TV não, ele está com tudo o que ele é, tudo o que ele foi, tudo o que ele viveu, a última vez que eu me deitei com uma prostituta, numa zona de prostituição, ainda está na minha cabeça, eu me lembro dela, do rosto dela, do quarto, do endereço, é íntegro, só que isso hoje, é em forma de testemunho, eu me lembro a outra pessoa, que usou drogas comigo, onde eu estava, não deixei nada disso para trás não, sou integral, e tudo isso está curado, superado, confessado, perdoado, e quando eu recordo dessas coisas, é para testemunhar, nenhuma lembrança me tira a paz, nenhuma lembrança me tira o amor, nenhuma lembrança me tira a certeza do amor de Deus, ao contrário, só me faz ser mais feliz, e perceber onde eu estou, olha que coisa linda gente, isso é maravilhoso, e quando eu encontro com um dos meus amigos das antigas, que me viram bêbado, drogado, prostituído, caído no chão, eles olham para mim e falam assim, Edungão, quem te viu, quem te vê, eles são testemunhas, e a gente se abraça, eles me veem na televisão, coisa linda gente, porque a obra da constância, faz com que a gente atinja, esse grau aqui, ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos, íntegros, sem falta, ou deficiência alguma, é isso que Deus quer para você, é por isso que atualmente, num dia de hoje, você está sofrendo, você está passando por uma prova, você está passando, porque isso está formando o teu caráter, está formando você, está designando o seu destino, olha, uma frase muito bonita, diz assim, uma sequência de raciocínio, um pensamento, gera em nós uma ação, uma ação, perdão, gera em nós um hábito, o hábito, gera em nós um caráter, o caráter, define o nosso destino, veja, você acha que o meu destino, já está totalmente definido? Não, pode acontecer muita coisa hoje, posso ser o presidente do Brasil? Boa, por que não? Por que não? Por que não? Paula, por que não? Imagina, eu já conheci o presidente pelo menos, gente, o destino de ninguém, está definido, está se definindo, o padre Krenimar, pode ser o papa? pode, pode, por que não? Padre Wagner Ferreira, é um amigo, nosso amigo, ele pode ser um grande bispo, pode ser um grande bispo, nosso destino não está pronto, ele está se definindo, porque um pensamento, gera em nós ações, ações, gera em nós hábitos, hábitos, gera em nós um caráter, e o caráter define o nosso destino ao longo da vida, portanto, é uma obra dinâmica, é uma obra dinâmica, é uma obra constante, é uma obra maravilhosa, tudo começa por uma pequena aprovação, que talvez hoje você esteja aí sofrendo, se martirizando, se lamentando, mas você não tem noção, do que Deus pode fazer na tua vida, se você, como está escrito na palavra, considerar uma grande alegria, meu irmão, se você estiver passando por diversas provações, porque a prova da tua fé, produz em vós constância, e a constância, deve levar a uma obra perfeita, que sejais íntegro, perfeito, sem falta, ou deficiência alguma, é isso, o que o seu momento pode gerar na tua vida, então por favor, muda a linguagem, para de reclamar, agora você vai louvar, louvar por tudo aquilo, veja que eu estou falando de provação, não de tentação, se a gente seguisse um pouquinho mais para frente, ali no versículo número 11, iríamos falar de tentação, mas aqui é provação, é prova, e para ser aprovado, antes, precisa ser provado, Deus verdadeiramente, tem um plano na tua vida, e nos reuniu hoje aqui, para que nós tivéssemos a certeza, de que Ele pensou em nós, e pensou até o tipo de prova, que nós poderíamos suportar, porque também está escrito, nenhuma prova, é maior, do que aquela, que a gente possa suportar, até as provas, que venham na nossa vida, não apenas Deus permite, mas eu quero acreditar, que Deus até escolhe, por exemplo, vou te dar um exemplo, a Neia, minha esposa, tem duas irmãs, e um irmão, a mãe dela, está morando com ela, Deus poderia dizer assim, não, eu quero que ela more com o irmão, ou com outra irmã, ou com outra irmã, não, mas eu preciso provar um pouco mais, essa minha serva, vai morar com ela, algumas provas, Deus escolhe para nós, a Paula, casada, três filhas, é minha vizinha de frente, todo dia eu vejo ela chegando, bom dia Edu, saindo, bom dia Paula, tem que pôr de café, tem isso, aquilo, vem para cá, mas, a mãe dela hoje trabalha, trabalha, perdão, mora com ela, eu vi o Felipe, o esposo da Paula, fazendo uma coisa, que eu estou copiando, ele construiu um quarto, para a sogra, gente, ele fez um quarto, para a sogra, você sabe o que é isso? Isso é uma coisa maravilhosa, ele fez um quarto, e ele me chamou, veja, vem cá, o que eu estou fazendo, para a minha sogra, porque a minha sogra, vai vir morar comigo, ele fez uma coisa, tão bacana para a sogra, quando eu percebi, que a minha sogra, também estava morando comigo, eu falei assim, minha sogra hoje, o quarto dela, é o meu escritório, então eu estou construindo, um outro escritório, no quintal, para transformar, o meu escritório, no quarto da minha sogra, então, ela não consegue subir escada, não consegue subir escada, exatamente, então, Deus disse, não, eu vou, eu vou colocar mais essa prova, para vocês, porque, eu preciso que vocês, sejam testados um pouco mais, para vocês descobrirem, a capacidade que vocês tem, de amar, ter paciência, porque eu preciso levar vocês, a uma obra perfeita, que vocês possam se tornar, pessoas íntegras, sem falta, ou deficiência, alguma, portanto, bendito seja Deus, pelas provas atuais, da nossa vida, bendito seja Deus, pela obra, que Deus está fazendo, em minha vida, na vida da Paula, na vida do padre Cleidmar, da Kátia, do Sapo, bendito seja Deus, por tudo, o que está acontecendo, na tua vida, porque você vai sair, muito mais forte, do que você já é, a partir dessa aprovação, que você está passando, eu digo, mergulhando para você, e tentando imaginar, a sua prova, cada um tem a sua, cada um tem a sua, bendito seja Deus, pelas provações, que eu e você, estamos passando, amém, amém, pedindo a Deus, sabedoria, né padre, para aproveitar, esses momentos, ontem, eu estava ouvindo, uma história, de uma menina, que desde pequenininha, a mãe, drogada, o pai bebe muito, e ela foi abandonada, e depois, primeiro pela mãe, daí o conselho tutelar, tirou da mãe, deu para o pai, daí depois o pai, batia muito, então, quando a gente vê, essas histórias, né, e a mãe, que agora vai adotar, e está adotando, né, me contando, como essa menina, é doce, como essa menina, deu uma resposta diferente, da vida, para a vida, que a aprovação, fez ela ficar diferente, como uma dor tão grande, uma criança, que a gente pensa, quando mexe com criança, e com idoso, a gente quer, né, a gente fica doido, né, com isso, e, mas a vida, e Deus, na vida de uma menina, como essa, transformou, ela conseguiu dar uma resposta diferente, né, a psicologia até ensina isso, né, que nós podemos dar uma resposta diferente, diante das dores, é uma escolha também, né, padre? É, eu coloquei até aqui, tem muita gente que escolhe ficar no sofrimento apenas, né, e, escolher ficar no sofrimento, e a escolha, é uma decisão que nós é que temos que tomar, né, nós vamos escolher o sofrimento, ou vamos escolher a alegria, e aqui a palavra é, considerai, né, uma grande alegria, as provas que nós vamos passar, as diversas provas, então, você pode escolher ficar sofrendo, você pode ficar murmurando, reclamando, e lembrando que, a murmuração e reclamação, é uma oração que o diabo gosta, né, porque o inferno vai se estabelecendo dentro da nossa casa, dentro de nós, e, sendo que o próprio Tiago, em outro momento, no capítulo 4, fala que, o louvor, ele age na nossa vida, o louvor, ele agradece, ele, ele, transforma a nossa vida, então, o Dunga termina muito bem, essa reflexão, fala assim, agora é hora de louvar, é hora de agradecer, agora não é hora de ficar murmurando, e reclamando, e voltando atrás, não, né, e ficar reclamando, das coisas do passado, não, então agora é louvar, e agradecer o Senhor, eu lembro do meu irmão, quando ele, apareceu com uma enfermidade, surtou, e, eu vejo que, nesse momento, toda a minha família, sofreu, em especial, meu pai e minha mãe, por estarem mais próximos, né, e, o que eles fizeram, eles começaram a reclamar, a murmurar, não, eles procuraram a igreja, procuraram a Deus, né, e se aproximaram ainda mais de Deus, além deles serem de Deus, procuraram mais a Deus ainda, foi a escolha deles, e, eu vejo que foi o tempo que mais a minha família rezou, naquele tempo que, meu irmão surtou, né, então, é transformar aquele momento do sofrimento, o momento de nos aproximarmos também mais de Deus, e como nós compreenderemos isso, você falou muito bem, padre, que tenhamos sabedoria, e interessante que, no versículo 5, seguindo essa palavra, justamente está aqui, se alguém de vós falta sabedoria, então peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada, para quê? Para entendermos essa graça das provas, porque se nós entendemos o que a prova nos causa, e o que ela, a transformação que ela nos faz, então nós vamos, talvez até muitas vezes, desejá-la, né, assim, eu acho que estou precisando de uma prova, impossível encontrar alegria em meio à provação, em algum momento, vai dizer assim, está tudo normal, está tudo estranho, o que é que está acontecendo? Então, se nós temos a sabedoria, de entender tudo de Deus, nós vamos saber, o quanto aquilo nos torna mais fortes, né, eu fico pensando, uma borboleta, quando ela está prestes a nascer, tem muita gente que fala assim, ah, me dá vontade de ir lá, e cortar o casulo dela, só que é aquele processo que ela passa, de estar ali mexendo, né, dentro e vai, aos poucos, vai rasgando aquele, aquele casulo, é que a torna forte, e se a gente corta o casulo antes, ela é fraca, ela cai, e provavelmente ela não consegue nem voar, e olha o voo da borboleta, olha o quanto uma borboleta é linda, né, aquela criação linda, então, muitas vezes nós precisamos passar por esse casulo, nós precisamos realmente, esse esforço, essas provas, é que nós vamos tornando fortes, para alçar voos muito maiores, né, então que Deus nos dê essa graça, da sabedoria, de entender as provas, e de, mais ainda, ao invés de ficar reclamando, murmurando, enchendo a nossa casa de inferno, nosso coração de inferno, encher a nossa casa do céu, com os nossos louvores, nosso agradecimento, né, amém, que Deus nos dê essa graça, nos joguemos no coração, e nas mãos de Deus, onde posso apresentar, minhas feridas, a quem posso entregar, a minha vida, onde posso apresentar, minhas feridas, a quem posso entregar, a minha vida, só em Deus, encontro refúgio, só em Deus, encontro a paz, só em Deus, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus te acolhe, Deus te acolhe Deus te abraça Deus te ama Nós te agradecemos Senhor por esta manhã Em que o Senhor nos abraça, nos acolhe Com a nossa história, com tudo aquilo que nós somos Você que agora acompanha o Sorrindo pra Vida Ouvir essa música Entrou mesmo nesta oração E agora percebeu que dá pra ser feliz Mesmo em meio às provações Vá agradecendo ao Senhor pela sua vida Eu não conheço a sua história, mas você sabe dela Então vai lhe recordando ao seu coração Olha, Paula, a sua história Deus me ama desde que eu nasci Eu poderia não ter nascido e a minha mãe escolheu Eu ficar ali na barriga dela Permandeci com ela nas lutas Não andaria, os médicos disseram isso pra minha mãe Minha mãe com fé Me entregou a Nossa Senhora Aparecida E eu andei Antes de engatinhar E a sua história, qual é? Senhor, obrigada pela minha história Obrigada porque em cada cantinho Cada minutinho, cada minutinho da minha vida O Senhor cuidou de mim E até mesmo nas provações Em que parecia tudo escuro Parecia que não ia ter fim essa dor O Senhor estava comigo E essa certeza de que o Senhor estava comigo Me fez chegar até aqui Quantos de nós já passamos por diversas provas Choramos, nos desesperamos Às vezes a angústia tomou conta do teu coração Você que em uma noite realmente tentou o suicídio E hoje você tem essa oportunidade de se arrepender disso E de perceber que realmente você fez uma grande loucura Mas que a página virada, o passado já não pertence mais a você Entregue esse passado pra Deus E acolha, como o Dunga disse O dia de hoje Que presente é hoje que nós temos Ao mesmo tempo que agradecemos pelas dificuldades Agradecemos pelas coisas maravilhosas que vivemos Queremos agora, Senhor, tomar posse do hoje Deste dia que é único Estamos respirando Acordamos com dificuldade alguns Com os problemas aí na nossa frente pra enfrentar Mas o Senhor está conosco Obrigada, Senhor Bendito seja, Senhor Porque o Senhor liberta tantos corações nessa manhã De angústias De depressão De síndrome do pânico Dessas doenças que vão tomando conta do emocional Do nosso emocional Renuncia a tudo isso E o Senhor também direciona tantas pessoas a procurar ajuda Você que não aceita ajuda Não se conforma de ter ficado doente E pelo orgulho não aceita ajuda médica Não toma os remédios direito Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Porque hoje o Senhor abre o nosso olhar O nosso coração E nos dá sabedoria para enfrentar a vida Obrigada, Senhor Bendito seja, Senhor Porque o Senhor quer felicidade pra nós O Senhor tem um plano de amor De felicidade Deus me abraça Deus me acolhe Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me abraça Canta, vai Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe 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 Ah, eu ficava a manhã inteira aqui rezando Ah, tô encantada Eu imagino a Cátia ali Com os testemunhos que estão chegando agora Pelo Sorrindo pra Vida E eu fui me recordando Tantas vezes que eu fui levar a minha mãe ao hospital Ano passado que ela infartou Foram 70 dias Vários hospitais Como eu me enchia Da graça de Deus Com as palestras da Canção Nova Com os livros pra ouvir Com as músicas Isso vai fazendo companhia pra gente No meio da provação Aí dá pra sorrir, né? Cátia Dá pra encontrar alegria Em meio às provações Com certeza E aqui no Facebook Mais de 200 pessoas Comentaram Fora, assim, aquelas que curtem Que compartilham Mais 200 comentários Pedindo oração Agradecendo pela partilha Da palavra Agradecendo a música E aqui eu vou ler alguns Junélia Ela, bom dia a todos Estou rezando por um desenrolar De documentos médicos Peço a oração de vocês Maria do Socorro Bom dia, povo de Deus É muito bom acordar sorrindo Pra vida É bom mesmo, né Maria? Eliane Eugênia Bom dia Ore por mim Por minha família Amo vocês A Luciana Que benção Padre Cleide Mar No Sorrindo Pra Vida Ah, o povo tá feliz aqui A sua benção Padre, tem muitos comentários Falando aqui Do senhor Que saudade Me lembro do lançamento Do CD Deus Me Abraça Foi lindo Temos o CD E minha família Amas músicas Grande abraço Obrigado Zenei de Nascimento Bom dia Bom dia, família linda Estou na prova Tá difícil É, aô, prova Já viu prova fácil? Não tem, não tem Prova tá difícil Mas é difícil Renata Souza Bom dia Estou acompanhando Ore pela restauração Da minha família Gostaria de adquirir Esse livro do padre Se você quer adquirir Este livro do padre É muito fácil Você pode ligar Pra gente 12 3186 2600 Ou se não Renata Você pode Já que você tá aí Na internet Você pode entrar Em loja.cansaonova.com E adquirir O livro do padre Cleide Mar Pronto Tá aí 40 dias Pela restauração Pela restauração Da família O Dunga falava Sobre Desistir Aí alguns falavam O Dunga falava Trocar de família Trocar de time Trocar de Enfim Esse livro É um livro Que vem nos ajudar A não trocar É na constância Lutar pela família Porque você vai rever A sua família Você vai rezar Junto com a sua família Você vai ver O que precisa melhorar E aí Isso aqui vai te dar A constância E vai com O final desse retiro Causar ali A restauração Da sua família É isso Não existe família perfeita Tem alguma aí Conta pra mim Que eu não conheço não E no Twitter também As pessoas participando A Joana Lima Bom dia a todos Dunga Bom dia a todos vocês Queridos Dunga Eu e o meu marido Passamos por essa situação Que você está vivendo Com sua sogra Então a sua partilha Beleza Já deu a força Pra mais gente Me dá o telefone Quando a gente troca A gente troca experiência Rodrigo Reluz Ele diz assim Não estou só assistindo aqui Mas me alimentando Da palavra proclamada O povo está maravilhoso Aqui A gente ficava o dia inteiro Olha a Michelle Falou pra gente Michelle Iacovantuono O nome dela é chique Iacovantuono É eu consegui falar E aí é esse mesmo Que programa é esse? Meu Deus Aí pôs aquelas carinhas Hoje foi demais Deus falou através do Dunga Exatamente o que eu precisava Ouvir Um dia lindo E abençoado Pra vocês Olha eu queria fazer um convite Pra o pessoal que está em casa Acompanhando Sorrindo pra Vida É Eu estou fazendo O meu mestrado E o tema dele é Um discurso de esperança Num programa de TV religioso Estou estudando Sorrindo pra Vida Porque o povo estuda morte O povo estuda terror Eu vou estudar esperança E a minha orientadora falou Fica nesse tema aí Não quer que eu saia do tema não Mas o meu convite pra você é o seguinte Vamos juntos semear gotas de esperança Eu queria que você contasse pra Canção Nova Foi uma iniciativa aqui de uma área da Canção Nova Quando a Canção Nova levou esperança em sua vida A Celeste Carneiro lá de BH Conta pra gente assim Dunga Aprendi a guardar a vontade de Deus A aguardar a vontade de Deus E sofrer as esperas Moro em BH Trânsito ruim Só dirijo ouvindo as pregações Evangelizo presenteando com o Davi A Canção Nova traz esperança Então eu queria fazer o convite Como essa nossa amiga Celeste Carneiro de BH Mandou essa O que que a Canção Nova levou Ela leva esperança na sua vida? Essa é a resposta que você vai dar Você vai participar aí na tela A gente vai colocar o endereço Esperança.cancionova.com E deixe o seu testemunho, tá bom? Esperança.cancionova.com Eu nem sabia Mas vai me ajudar no meu mestrado Não sei nem quem inventou essa iniciativa aqui na Canção Nova Mas vai me ajudar Esperança.cancionova.com A Canção Nova traz esperança na sua vida? A Kátia foi testemunha E a quantidade É só pegar um dia de sorrindo pra vida Não é muito, muito Enquanto vocês iam partilhando Eu ia respondendo cada pessoa No Twitter ainda A Carla Roberta Ela disse Que palavras abençoadas Tomo posse de cada uma Aquilo que o Dunga foi trazendo E ela coloca Olha, estou direto da Itália Oh, ali A gente costuma dizer que é assim, padre Pega aqueluz, vira à esquerda e já chega Ali, ali na Itália E eu só queria deixar também aqui Os aniversariantes de hoje Como é importante, né? Então muita gente Reze por mim que é o meu aniversário Eu já até separei pra ficar ainda mais fácil A Pedrina e Odilon fazem 61 anos de casados Olha, Dunga 61 Uau, eu chego lá, hein? Eu também Se Deus quiser Aqui há 31 anos Aí os aniversariantes Valéria Novaes Vanusa Suzana Débora Benezato E a Janete Magalhães Parabeniza o Dunga Pelos 30 anos de casada Obrigado, querida Valeu Que coisa linda A família Canção Nova, né? Nós estamos no aniversário Nós estamos no momento de dor De provação A gente é junto É família, né? O Dunga já recebeu aqui O resultado do projeto da Emi Almas Que é, pra quem está acompanhando Há poucos dias Seja bem-vindo, né? A nossa programação A Canção Nova, ela sobrevive Da ajuda de todos nós Cada um faz um pouco, né? Coloca à disposição O talento É o CD do Sapo Que ele coloca ali As músicas E os direitos autorais Parte vai pra O projeto da Emi Almas O padre Kledmar A mesma coisa O Dunga Com o DVD O CD O meu livro Assim vai, né? A gente coloca à disposição Da Canção Nova Tudo que a gente tem E o sócio da Canção Nova Faz isso E a Canção Nova Sobrevive como? Sem intervalos comerciais E quem patrocina Então um acampamento Como o PHN Quem paga a luz Quem paga a água O Dunga São os nossos sócios Evangelizadores Também os nossos Porta-Portas Maravilhosos Que vão até você Levando esse material Que nós produzimos aqui Muito bacana Olha, então São as duas formas Mais eficazes De você colaborar conosco Um é colaborando Com a gente Seja pelo débito automático Boleto bancário Depósito identificado Trazendo aqui Sua doação Arrecadando pra nós E também Pelo Porta-Porta Que você também pode ser Aquele anjo Que chega na casa das pessoas Dizendo Olha, eu tenho um livrinho aqui Que tudo que tem na Canção Nova Tá aqui Vai levar o padre Administrada pelo Eto Pelo seu Carlos Possa garantir A subsistência Dessa obra Pagando as contas Cumprindo os compromissos Ampliando a obra Mas nós contamos com vocês Porta-Porta E Clube da Evangelização Você pode estar conosco Diretamente Nessa campanha Que vai durar Até Jesus voltar Viu gente Até Jesus voltar E se Deus quiser Ele voltará Se Deus quiser Ele voltará É minha redundância Ele voltará Ele voltará E Deus quer E nós vamos continuar Nessa luta Até o final E o que você pode fazer Hoje pela Canção Nova O convite fica Porque se todos Padre Kledemar No dia de hoje Fizessem algo Pela Canção Nova Nós fechávamos hoje O projeto da Em Almas Até uma sócia falou assim Então vamos fazer O dia de hoje Então uma campanha especial Então hoje é o dia De uma campanha especial É o que cada um Puder fazer Não tem valor estipulado Não, é o que a pessoa Pode doar O que ela pode ajudar Então isso aí A gente vem falando Muitas vezes também Há muito tempo Falava aqui Que tem muita gente Que não pode sair de casa Para vir para cá Para evangelizar Então você evangeliza como? Ajudando financeiramente Ajudando Adquirindo Livros Adquirindo os produtos Da Canção Nova Você também está Ajudando na evangelização Eu vou pedir a benção Do Padre Kledemar E antes eu vou só Fazer um convite Por que você não coloca A sua criança Como uma sócia Um sócio kids Da Canção Nova Eu já coloquei lá A Poliana A Pamela E a Paola As duas já cresceram Aí a revistinha Ficou para a Poliana E elas são sócias Porque esse é um ministério lindo Um projeto lindo Que a Canção Nova Leva muito a sério Que é levar Jesus Para o coração das crianças Desde pequenininha Tem desenho É o jeito delas Que elas vão entender Como é que eu faço Paula Então para fazer isso? É só você entrar Em contato conosco Pelo 12-386-2600 E fala assim Olha, eu quero colocar Minha criança Agora eu falei Igual a Poliana Que ancha Ela estava vendendo O livrinho da Ela falou assim Que ancha É para você Que é que ancha Então eu queria colocar Minha criança Como sócia da Canção Nova 12-386-2600 Combinado? Ou tem também O endereço do Kids Entra no cançãonova.com Que tem um universo infantil lá Kids.cancionnova.com É o universo Kids Para você Padre Kledemar Sua benção para nós Peço a Deus que abençoe Com a partilha da palavra Maravilhosa de hoje Peço ao Senhor Que nos abençoe Restaurando as nossas famílias Peço ao Senhor Que nos abençoe E que caminhemos Sob a benção do Pai Filho E Espírito Santo Amém Dunga Valeu pela tua presença Kátia volta aí Faz muita falta Aqui no Sorrindo para a Vida Eu quero deixar o convite Pessoal de João Pessoa Na Paraíba Eu estou chegando aí Já 11 de Março Tá bom Vou aí para Para o encontro De famílias E eu quero encontrar você De João Pessoa Tá bom Eu estou em Brasília Lá na Canção Nova De Brasília Viu Vai pra lá Nossa Senhora de Fátima Lá na Asa Sul A partir das 7 e meia Da manhã Até a tardezinha E no sábado Eu estarei na livraria Da Canção Nova Também na Asa Sul Assinando pela manhã Olha a coisa boa Em João Pessoa Paulo João Pessoa muito grande Onde é O encontro de casais com Cristo No Centro Pastoral São Pedro e São Paulo Corre lá Que você consegue Participar E vem louvar com a gente No carnaval Porque Qual é o dia padre De 24 a 28 de fevereiro Tem carnaval Aqui na Canção Nova Muita gente boa né Você vai estar Opa Tranquilo Muita gente Obrigado pela tua presença Obrigado a vocês Pelo carinho Pelo acolhimento Abraço Sapo Obrigado pela tua presença Até amanhã Se Deus quiser Tem sorrindo Derrama chuva Chuva de pensão Derrama chuva Chuva de pensão E as maldições Serão quebradas E as maldições Serão quebradas Derrama chuva Cançãonovaplay.com Assine já Quebradas Quebradas